E aí, Dola Cd, essa aqui tá tocando ou não no paredão? Hã? MC Japa, estourou, moleque! Hã? É a disputa dessa pôr branca! Ei, Galeca, mostra que você arrasa Ei, Morena, mostra que tu tô treinada Faz um movimento pra esticar os quebrados Tira tua brava aqui pra tudo, mas bate-pum Vai, vai, jogando essa fusão Bate-bunda, bate na disputa das pôr branca Vai, vai, jogando essa fusão Bate-bunda, bate na disputa das pôr branca! Cadê o MC Japa? Cadê o MC Japa? O Japa daqui? Japinha, cadê o Japinha? Alô, Japa! Chega, Japa! Chega, Japa! O microfone é seu, viu, chefe? Microfone é seu, chefe! Chegou, chegou! Chegou o Didizio! Pera aí, liga aí! MC Japa aqui com dois e surubim! Oi, oi, oi! O homem chegou! Cadê o Grisinho das solteiras? Vamos que eu favo naquele pique, safadão! Posso puxar, filho? Não vai! Eu vou puxar e você continua, você, mano? Fechando? Vai! E vai jogando, ou vai sentando? Vai lá que vai, que vai, vai jogando! Vai que vai jogando, vai sentando! Vai jogando, vai que vai, que vai, vai! E vai jogando, e vai sentando! MC Japa, Japa e Safadão e surubim! Vai jogando, vai jogando! Vai jogando, vai jogando! É esporte! É pipoco! É porrada, barraca! Tem torcida do esporte presente aí! Torcida tricolando, faz barulho! Se inscreva no canal! E o clube, pinto, tem barra, ruiz e rique de divulgações! Ei, galega, mostra que você arrasa! Ei, morena, mostra que tua tem nada! Faz um movimento, vai instigar os quebrados! Tira tua tapa que patonas bate com bomba! Vai jogando essa fusão! Vai jogando essa fusão! Bate a bunda, bate na disputa da sua traca! Alisson, joias! Alô, 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 Jupi Alimentos! Meu filho, depois que eu coloquei essa música no repertório, os comentários são os melhores possíveis! Obrigado! Galera dos Paredão de Som tocando aí demais! Você fez o que a galera quer! O que as meninas adoram aí! A música tá tocando o Paredão de Som, as meninas tão lá curtindo! Tô na boa, de leve, na paz! Aí chega o Safanão, o MC Japa e fala assim, ó! Posso puxar a filha? Posso? Vai! E vai jogando, e vai sentando, olha que as meninas tão lá chão! Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai safanão, vai safanão! E vai jogando, e vai sentando, e vai que ganha! E vai jogando, e vai jogando, e vai que vai! Joga o Paredão! E vai jogando, e vai sentando, e vai que... MC Japa é o nome dele! Vai no passinho, vai no passinho, moleque! Vai no passinho! DJ Felipson, o melhor do som automotivo! Satisfação em te conhecer! Ó, primeiramente, eu quero agradecer a você pela oportunidade! Tchau, 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 tchau!